Na antiga não me queria porque eu não tinha condição Mas da volta por cima foi mal superação E agora cê quer colar porque o pai virou patrão E nos nossos contatos só tem os abetão de amar o Lacerock Só o whisky importado, as beats interesseira Tão colando do lado de rasante na favela Só de tag XT0 e pra tirar de giro a BM amarela E lembrar daquele menor que só andava a pé Tá tirando de giro logo de Santa Fé No nosso time tem só jogador dos mais caros Porque o nosso sonho é virar milionário E lembrar daquele menor que só andava a pé Tá tirando de giro logo de Santa Fé No nosso time tem só jogador dos mais caros Porque o nosso sonho é virar milionário Porque o nosso sonho é virar milionário Porque o nosso sonho é virar milionário Na antiga não me queria porque eu não tinha condição Mas da volta por cima foi mal superação E agora cê quer colar porque o pai virou patrão E nos nossos contatos só tem os abetão de amar o Lacerock Só o whisky importado, as beats interesseira Tão colando do lado de rasante na favela Só de tag XT0 e pra tirar de giro a BM amarela E lembrar daquele menor que só andava a pé Tá tirando de giro logo de Santa Fé No nosso time tem só jogador dos mais caros Porque o nosso sonho é virar milionário E lembrar daquele menor que só andava a pé Tá tirando de giro logo de Santa Fé No nosso time tem só jogador dos mais caros Porque o nosso sonho é virar milionário Porque o nosso sonho é virar milionário Porque o nosso sonho é virar milionário DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas